Olá, muito bom dia, eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje nós vamos vir com uma palavra de Deus abençoada para o teu dia em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus ele separou esse grande dia para você ouvir essa palavra e eu tenho certeza que ele vai falar tremendamente com você no dia de hoje em nome do Senhor dos Exércitos, ok? Eu não acredito no por acaso, eu sempre acredito no Espírito Santo de Deus, então se você está aqui, obviamente é porque o Espírito Santo de Deus ele te conduziu até aqui para estar ouvindo a palavra dele e ele vai sim falar grandemente no teu coração em nome de Jesus, vai curar feridas na tua alma para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém querido? Então fique aí comigo, mas antes se você está aqui pela primeira vez eu vou pedir a gentileza de você se inscrever aqui no nosso canal, amém querido? Acione as notificações que é aquele sininho para que todas as vezes que a gente postar algum vídeo você receber e também dê o seu like querido, o like ele é muito importante para nós, para que todas as vezes que a gente você dá o seu like em algum vídeo nosso, o YouTube ele acaba impulsionando os nossos vídeos para outras pessoas, ou seja, você também vai ser um canal de benção porque através do seu like os nossos vídeos vai alcançar outras pessoas e vai ser um canal de benção para a vida delas também em nome de Jesus, amém? Vamos ler aqui o texto querido que está no livro de Salmos, capítulo de número 6, ou melhor, Salmos 6 a partir do versículo de número 1, Salmos 6, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor Senhor, não me repreendas a tua ira, nem me castigue no teu furor, tem misericórdia de mim Senhor, porque sou fraco sara-me Senhor, porque os meus ossos estão perturbados, até a minha alma está perturbada mas tu Senhor, até quando? Volta-te Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido toda a noite, louvado seja Deus, faço nadar a minha cama, molho o meu leito, são consumidos pela mágoa e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos, apartai-vos de mim todos os que praticai a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração envergonham-se e perturbem-se todos os meus inimigos tornem-se atrás e envergonhem-se num momento louvado e engrandecido és o nome do Senhor queridos, este é o Salmo de Davi Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão Davi, ele pede para que Deus repreenda a sua ira e que o perdoe Davi, ele foi um homem de Deus, ele foi um rei de Israel até hoje, Davi, ele é lembrado como um grande rei de Israel mas Davi, ele teve muitos erros também na vida dele Davi errou bastante, acertou bastante também mas errou bastante também na sua vida mas o que mais me chama a atenção é a capacidade de Davi orar a Deus e se derramar com súplicas a Deus mas se derramar de uma forma verdadeira não para tentar enganar a Deus não para tentar ludibiar a Deus não para tentar chamar a atenção de Deus Davi, ele ora a Deus, mas ora a Deus com vontade ora a Deus de uma forma que Deus não tem como atender o pedido dele então querido, o que eu quero dizer para você na manhã de hoje é que muitas das vezes, querido, nós erramos, infelizmente nós não queremos e devemos nos esforçar para que nós não venhamos errar nós devemos nos esforçar para que nós possamos estar sempre dentro da vontade de Deus é ruim quando nós erramos, quando nós damos uma mancada sabe quando você dá aquela mancada e você olha e diz assim poxa vida, eu dei uma mancada com Deus eu dei uma mancada, eu pequei contra Deus você sente lá no teu coração que você acabou dando uma mancada com Deus errando, pecando de alguma forma o que eu quero te dizer, querido, é que você não deve se sentir culpado o que eu quero dizer é que você não deve se sentir amargurado por isso sabe por que eu estou dizendo isso, querido? eu não estou dando legalidade para você pecar o próprio apóstolo João diz que nós não devemos pecar mas se nós pecarmos, nós temos um advogado em nosso favor o que eu quero dizer, querido, é que se você errar você tem a liberdade de conversar com Deus e pedir perdão para Deus muitas pessoas, elas podem julgar você muitas pessoas podem tacar pedra em você porque infelizmente, quando você erra quando você cai, aparece muitas pessoas para tacar pedra em você como aqueles religiosos que jogaram aquela dúltera nos pés de Jesus Cristo e queria que Jesus Cristo a apedrejasse queriam apedrejar e matar aquela mulher e muitas pessoas, infelizmente, no dia de hoje ainda querem nos matar matar, quem sabe, não fisicamente mas matar pela nossa fé matar a sua fé matar a sua espiritualidade infelizmente, existem muitas pessoas nos dias de hoje que são piores do que aqueles religiosos que queriam matar aquela dúltera que queriam ceifar a vida dela mas querido, se você errar o bom é não errar mas se você errar se você pecar você tem um consolador você tem um advogado que deu a sua vida que deu o seu sangue na cruz do calvário pela tua vida ninguém pode apontar o dedo pra você o único que poderia apontar o dedo pra você e não vai apontar é o Senhor Jesus Cristo aquele que te comprou por um bom preço com o sangue dele na cruz do calvário louvado seja Deus Davi, ele derramava no salmo 51 ele faz isso novamente Davi, ele derramava o seu clamor a Deus e Deus ele atendia sabe por quê? porque Davi, ele estava na sinceridade eu não sei como é que você está no dia de hoje não sei como é que a sua espiritualidade não sei como o teu espírito está no dia de hoje mas se você está com o coração amargurado entristecido por alguma coisa saiba que meu Deus ele está abrindo a porta ou melhor está batendo na tua porta pra você abrir e conversar com ele ter intimidade com ele que eu tenho certeza que ele vai curar todas as suas feridas mas aquelas feridas que médico aqui na terra ele não pode curar que é aquela ferida que vem da alma o meu Deus ele está pronto pra curar a tua ferida na alma e ele vai prover vitória na tua vida sim em nome de Jesus vamos orar? oremos em nome de Jesus amado Deus e eterno Pai nós já estamos aqui Senhor meu Pai falando contigo e já queremos agradecer ó Deus pela oportunidade de estar clamando ao Senhor de estar buscando Senhor meu Pai ao Senhor no dia de hoje para a glória do teu nome peço ao Senhor meu Deus em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que o Senhor venha Senhor meu Pai em nome de Jesus curar Senhor meu Pai as nossas feridas curar a nossa alma Senhor meu Pai em nome de Jesus pedimos perdão Senhor meu Pai por tudo aquilo que nós temos feito que não tenha agradado ao Senhor Pai querido porque como o rei Davi nós somos falhos ó Pai estamos aqui diante de ti ó Pai como teu filho ó Deus pedindo misericórdia pelas nossas vidas pedindo misericórdia Senhor meu Pai pela nossa família pela nossa casa Senhor meu Pai pedimos misericórdia por tudo Senhor meu Deus eu te peço agora meu Pai entra com providência na vida do teu filho que está orando junto comigo que muitas das vezes ó Pai já deixou de orar acredita Senhor meu Deus que o Senhor não vai Senhor meu Pai libertá-lo acredita Senhor meu Deus que o Senhor não vai Senhor meu Pai curar suas feridas que o Senhor já o abandonou mas sim Senhor meu Pai eu tenho certeza que através dessa palavra que através dessa oração ele vai tocar ao Senhor de uma forma diferente ó Pai ouça Senhor meu Deus a nossa oração em nome de Jesus Cristo ouça Senhor meu Pai este coração aflito que está orando ao Senhor que está clamando ao Senhor no dia de hoje Senhor meu Pai ouça Senhor meu Deus o teu filho amado meu Pai que chora por dentro muitas das vezes ó Pai as pessoas o veem sorrindo as pessoas o veem alegre mas não sabem como ele está por dentro eu peço agora Senhor meu Deus e meu Pai que o Senhor venha entrar com providência jogar tudo por terra tudo que não provém de ti hoje meu Pai em nome de Jesus entrar com providência sobre a tua vida sobre a tua causa em nome do Senhor dos exércitos Pai querido Deus amado nós estamos orando ó Deus e já te agradecemos por essa grande oportunidade meu Pai porque podemos sentir isso meu Pai o Senhor falar conosco podemos sentir isso meu Pai a tua força a tua misericórdia em nós muito obrigado Senhor meu Deus nós te agradecemos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus amém e amém